Olá galera do YouTube, quem fala é o Austin Frade, você está no canal Frutíferos Orgânicos em Vaso Nesse vídeo aqui, eu e Rian, nós vamos fazer aqui uma colheita aqui agora da nossa Dovialis E de um araçá, de um araçá vermelho orgânico em vaso aqui galera Olha só que lindo que está, olha que maravilha, araçá aqui Olha, fresquinho, tem mais uma ali que eu não vou conseguir mostrar para vocês Que eu estou correndo no colo aqui, vamos ver se eu consigo pegar aqui, mostrando na mão aqui só Pequenininho, olha que maravilha de colheita, Rian agora vai se deliciar É isso aí galera, abraço, boa noite a todos aí